salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho rapaziada para ver se a gente consegue gerar algum conteúdo de qualidade aqui pra você né porque eu eu sou outra conteúdo de qualidade dentro de peça a moto está parada moscando aqui que vai acontecer vou tentar furtar se eu conseguir vou levar tem tiro rolando cara preciso do bloco pique eu vou lá ver se eu consigo eles conseguem uma loco pique é bom dar com o loco pique né o que é isso apareceu uma oportunidade pai abraça causa tá guardando aí também nós já foi atendido já Olha agora Ei, tem uma boa pra nós ali, cara Tem uma boa pra nós ali É? O que? É mesmo, vamos lá pra você ver uma boa Mas qual é a boa? Eu comecei a atender os caras aqui, já foi atendido aí, filho? Já, rapazão, já E esse carro vermelho aí? É o meu, rapaz É vagabundo, é que não tinha dinheiro, né? Não, dinheiro eu não tenho, carro eu tenho sobrando Vambora Entra, é pertinho É pertinho? Certeza, cara Oi, tu, tô saindo aqui, Belém? Já volto É esse carro aqui, ó, que tá parado aqui, ó Essa Lamborghini Bora perguntar aos caras da Galaxia Se a decisão dele, pra não levar a bala tua Não, eles já pararam que não são Bora pegar lá então, pô Tu é doido, cara Ô, meu parceiro, desculpa Cadê ele? Oxe, cadê o cara? Ali, o cara ali, pô Tá doido? Ô, meu rei, perdão, cara Não foi a minha intenção Desculpa Cai o tratamento aí, pai? Bora voltar, pegar lá o carro Pega lá Eu já perguntei Falaram que era de um cara lá Mas o cara nem parece que era dali Tem moral? Te deixo no vermelho e tu vai lá Tá na arena? Ah, beleza Te deixo no vermelho Ah, não, o vermelho tá aqui Te deixa aqui Tu sai correndo lá, tem moral? Aonde? I pegar aquele carro Na onde? No vermelho? É, pegar aquele carro vermelho, tem moral? Qual? Aquele carro vermelho, cara Lamborghini Ô, bora lá, pô Dropa lá e... Eu vou bater papo com eles, tirar onda Eu vou ali, te deixo escondido Ele já conhece o meu carro, cara Foi lavar dinheiro lá Ah, é mesmo Ah, mas ele não vai saber que é o mesmo carro, né, pô? Você tá atrasado? Vai lá então, já que você tá atrasado É, pô, aí, ó Vai lá, vai lá, vai lá Aí, ó, calma aí, calma aí Vai lá, vai lá Desce aí Eu não tenho lock não, cara Ah, sim Vou lá, vou lá, calma aí Ele vai roubar o carro ainda Eu vou ver de lá, do outro lado Tem gente Eita Caraca Deu ruim, cara O cara chegou primeiro Ah Que misera, mano Bora procurar outro Bora Vai dar bom, cara Confia Que eu tô sentindo Relaxa Nada, pô Pinta não Guarda ela aí Ah, beleza Depois eu vou aí pegar É difícil achar carro Caraca O carro só tem que curou uma na rua Pegar o carro da polícia E sair zaralhando Você é louco É de carro da polícia, lembra? Tem bastante mesmo Rapaz Hum, vazou na grota Oi? Aquela maquilária ali, mano Não, pô Aí frente Ah, é? E o que tem? Aí é o Bahamas E o que tem? Aí pinta, pô E o que tem? Os caras metbalando a gente, velho Ah, me dá a estreia aqui que eu vou lá pegar Ah, velho Então pega mal Me dá aí, me dá aí Me dá aí Duvido você pegar Deixa aberto Helicóptero aqui Salve, meu parceiro Calma aí, patrão Como é que você tá? Quanto tá a chavinha aí? Tá 15, patrão 15? Calma aí Tem que pegar mais grana Deu ruim Não, o cara tava lá O novo Vambora Deixa o helicóptero aí Não compensa, né? Não tem como desmanchar, né? Não tem não Rapaz, aqui tá Tá pesado, hein? Ah, eita Tá até no guerra aí, pô Tá maluco Tchugurugurá Tchururú Ó o carrão ali Ah, tem uma moto ali, mano Volta, volta, volta Na frente da antiga delegacia A direita Tinha uma BMW lá na frente parada Tá aí até agora Tem gente lá dentro, velho Calma aí, deixa eu ver aqui Calma, calma, calma Calma aí, deixa eu ver se tem gente lá dentro Essa moto faz hora aqui, rapaz Errei Errei Errou Calma aí, sei lá Vai lá, vai lá O cara já é viciado em passar a chavinha Vazou Porque lá já é vício passar a chave Irro Sorte que ela atropela Não cê tava lascado, tá? Opa Ih, passei Opa, opa, opa Ixi, o que foi aqui? Aí, pai Rapaz, treino aí tá feio Tá embaçado Ele tá embaçado Tá achando que é só pre-boy que vive o Copacabana, né? Dá uma olhada no cordão Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Ah, me solta, porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Vai Diradinho, diradinho, diradinho Diradinho, diradinho Aham, mano, tá achando que aqui nós é flexível Flexibilidade, hein? Flexibilidade, hein? Flexibilidade, uma palavra que você tem que levar pra sua vida Se jogar parece um... Se liga no alongamento Ó, no alongamento Tem que fazer essa rotação aqui, ó Tem que fazer a rotação, sabe? O que é isso, cara? Tá talaricando, hein? Esperar o mano vir com a grana Quer comprar, eu vendo Quer comprar, eu vendo Eu vender por 5 mil eu compro 5 mil, respeito Isso é uma raridade, rapaz Uma raridade Você pode ter o dinheiro Mas você, às vezes, não tem oportunidade de ter um desse Entendeu? Tudo depende do seu ponto de vista Falou com a outra que chegou aí É, meu truta Mentira, né? Conheço Vou comprar um desse Quando eu tiver dinheiro sobrando Tava doido pra um projetinho novo Mas eu não tô trabalhando O que é isso, cara? Projeto você pode ter na hora que você quiser Ah, pra comprar e montar Tá, pra comprar e montar Tá, tá comigo Não, é tranquilo É isso aí, mesmo Fala, se não é os velhos Tá, pra comprar e montar E aí, por que você já não manda Já desconta as duas chavinhas aí? Nada, pô Vai lá, pô Vou te mandar aí, ó Agora eu vou adormir, cara Para com essas coisas, cara Que é isso Vou adormir, cara Você tem duas chavinhas pra arrumar aí? Quanto que é duas chaves? Cara, eu tenho lá em casa, mano Se tu quiser ela pegar mais Eu compro aqui Alguém pergunta na rádio Que não ficou com as minhas coisas aí? É, é 30 mil, mano Duas chaves 30 mil? É As duas, né? É Qual que é o passaporte? Manda aí no... É 4754 4754 Santos? Isso Vou lá pegar E aí, GoGoBoy E aí, Michael Jackson E aí, Elvis Presley Tá na escuta? Tá escutando Você não tem moral de postar uma racha com a minha Ferrari ali? Mas eu te falo o seguinte Vai ser chave na chave Você não fez essa mesma pergunta com a minha R6250? Eu fiz Então Não tem ninguém capaz de ganhar de mim e rachas de rua nessa cidade mesmo? O que adianta ter uma máquina dessa se você não é capaz? Tem uma máquina que não pega nem 200 por hora A minha não pega nem 120 Só tem nome Então a sua de arrancada já ganha da minha Não, a minha nem arrancada tem Você quer postar um racha, mano? Valendo chave na chave? Você quer ver se é arrancada desse carro aqui? Pra você ver o que é ruim? Cara, tudo depende do seu ponto de vista O que você acha? A gente posta um racha Se eu ganhar Você me dá esse carro Se você ganhar, eu te dou aquele carro Pode ser, então Você aceita o racha? Aceito Daqui na onde? Mas aí a gente tem que ir lá pro norte, né? Porque lá pro norte eu não... Minha mente não trava Por que não? Porque lá tem menos coisa pra carregar Vai falar ele Chama o Ituzinho Chama o Ituzinho Ele tá dormindo, mano Daqui a pouco ele falta ele falando Porra, aí lascou tudo, mano Ô, valeu aí, ô, Zé É nóis, tamo junto Trinta mil, mano, setenta por cento é quanto? Não foi você que me salvou, foi o Ituzinho mesmo? Foi tu, pô, ele pegou as coisas tuas Quanto é trinta por cento de setenta por cento de treinta mil? Eu? Vinte e um, né? Você tá disposto a perder esse carro? Fica aqui que eu já volto Oi, isso aí Vai lá Você é louco Salve, rapaziada Tranquilo? Queremos um drink aí Um drink? Pode me acompanhar aqui Ô, mano Salve, papazão Salve, meu parceiro Tá vindo pra festa? Tô nada Nem tô sabendo de festa Oxi, pode me soltar pro jeito nenhum, senhora? Não, é Sim, mas é que não pode entrar aqui, tá? Ah, senhora Dá licença, o cara me chamou Oxi Pegando assim Não tem boca pra falar pra sair, não? Acho que... Não, você não tem boca pra falar que alguém te chamou, não? A gente tá pedindo informação Você tá quieto aí? Ué, que informação tá pedindo, pai? Não, beleza Desculpa 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 se eu levei alguma coisa mal Mas, porra Pegou assim, mano Não falou nada, tá ligado? É que assim, moço Deixa eu só conversar com você Não, calma aí, gente Desculpa aí qualquer coisa Mas você perguntou Tá indo pra festa? Eu falei Nem tô sabendo de festa, pô E você tá entrando por que, então? Porque o cara me chamou, mano Dá licença Bora Ué? Você vai tomar um drink aí É, mano É que aqui só pode entrar um por vez, tá ligado? Ah, mano O cara não falou isso O nosso falou que ele é drink O cara falou só me acompanhar, ué Aí o pessoal pega pelo colo Tá, ué, mas eu achei errado Você quer responder? Eu te respondi Eu perguntei se eu não respondi Fechou Ué, você respondi sim, ué Você falou que tá indo pra festa Eu falei que festa Calma, 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 calma Amigo Respondeu, respondi Vem cá, vem, vem, vem Então, me desculpa Tranquilo, fechou Não, eu não preciso dizer isso pra senhora Eu disse isso pra ele Que me chamou pra entrar Aí o rapaz perguntou Você tá indo pra festa? Eu falei Que festa? Nem tô sepando de festa Então, tudo bem Desculpe Fechou Toma junto Você é doido, mano Aí depois eu saio como errado Depois aí, amigo Não, mano Tô tranquilo Depois eu saio como errado ainda Não, não, tô falando do pessoal Fica tranquilo Pode passar o valor referente Tá aí Cara, eu sou seu crente há muito tempo, hein Muito tempo, ó Muito tempo Nem consigo mais contar nos dedos De tanto tempo Qual que é o teu passaporte aí, amigo? Meu passaporte é 211 211 2 por 1 Você é Priquita? Ele mesmo Próprio Ô, Zé Priquita Aí sim Gostei, hein É nóis, mano Só agradeço Valeu, Zé Priquita Até a próxima Gostei, gente Gostei, hein Zé Priquita É nóis, mano Procura pro Iago aí, Priquita Iago? É Pessoal, desculpa qualquer coisa aí Tá aqui Tá meio alterado ali Quase que perdi meu carro Num racha Fiquei meio nervoso Desculpa aí Tem hora que a pressão abaixa mesmo Eu fico nervoso, tá? Estamos juntos aí, Priquita Eu sou crente de vocês Eu não consigo nem contar no dedo Mas quanto tempo que é Top, isso aí Fechou, mas desculpa Bora Valeu Valeu Que isso, cara Ai, cara Quase que eu fico nervoso Olha Nossa, tá até suando Meu Deus do céu Ai, cara Bora Bora dar uma voltinha Depois eu Rapaz, aqui tá lotado, hein Só nave Salve Queria tomar um drinkzinho aí Quase briguei ali, mano Você viu como eu sou forte? Eu vi Ai, mano Eu sou brabo, mano Eu sou brabo Eu tenho certeza que você vai querer o arraxar Que ele é meu carro mesmo? Você tem certeza que você Você tem certeza que você está disposto a passar seu carro pra mim Se você perder? Se eu perder, eu passo Põe mal, põe mal Sem querer Quer corrida? Também vou Sem querer aqui Não, mas calma aí É que é a corrida valendo o carro, tá, meu parceiro? Não é brincadeira, não É que é a corrida de gente grande Vou buscar meu carro aqui, então Vou buscar meu carro É valendo o carro, né? Ó, é valendo o carro Tem que ser um carro que dá de passar, tá? É só nós dois É só nós dois É só nós dois Onde é que é da corrida? Onde é a corrida? Oi? Você tá pegando tão roubado aí, mano Não, ela é É só nós dois Fechou, fechou Vou falar Entra no seu carro ali que eu marquei Que no meu carro é pra mim Vambora Não, mas aí não vale, pô Esse carro não tem como passar, não Brincadeira, eu valendo o carro de verdade, cara Então bora Chave na chave Não, isso aí não tem como não Não tem como passar, não Claro que tem, homem Oxi Não, tem como não Tá com medo do caboclo Não, não tem como não Não nem tem arma também, não O carro que mais tem entregão Tem como não Meu carro ainda tá na porta, viu? Não, isso aí é roubado É mal de suado, é roubado não, ó Trancar e destrancar pra tudo aí Bora Entra no carro, entra no carro Eu vendo, eu vendo Bora, bora Bora, bora Bora lá na mecânica primeiro Arrumar os dois carros Medo Vamos lá na mecânica Arrumar os dois carros Arrumo o teu que arruma o meu Sabe onde é a mecânica, né, cara? É, mano Mas tá bom, Amelang Aí, mano Desce do carro aí, na moral Desce do carro Desce do carro Não vou te dar um murro Senão eu vou te dar um murro Não vou te dar um murro Não vou te dar um murro Será que o cara Vai ganhar Sabe, sabe onde é a mecânica? Sim, sim, sim Oxe Quase atropelo o cidadão Quase atropelo o cidadão Esse carro dele parece correr, cara Parece correr Cara, eu vou perder essa corrida Eu vou perder meu carro, cara Pelo amor de Deus Rapaziada, vou fazer o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou parar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal E compartilhem o vídeo, gente Compartilhem o vídeo Pra seus amigos que curtem Assistir um videozinho De GTA Roleplay É... Acompanhem o próximo vídeo Que provavelmente vai ser a corrida, cara Cara, vai ser foda isso aqui, mano Fechou, rapaziada? Fica esperto aí, hein? Fica esperto aí, cara